Aleluia, 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 shima yesu, aleluia, 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 shima yesu, aleluia, oh aleluia, shiru kwa hejuru yesu, amamara krisito, aleluia, Shirokwa Hezuru Amamara Himba Azkwa Oh Haleluya, Haleluya Urimana Nyamana Haleluya, Haleluya, Haleluya Shirokwa Hezuru Haleluya, Haleluya Amamara Cristo, Haleluya Shirokwa Hezuru Ammi, Haleluya Oh Haleluya, Haleluya, Haleluya O Shirogwa Hezuru Mnami Wabami, Hallelujah Turakuwa Mama Je, Tugushize Hezuru Tuvuzeku Rimana, Tuvuzeku Komeye Na Uhuanye, Na Ujiraneza O Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Urimana Nyiribi Hebjose Hallelujah, Uramahoroyachu Uragachizakachu O Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Urimana Nyiribi Hebjose Tuvuzeku Vahiro Urimana Nyiribi Hebjose O Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Ileka Na Uhuanye Nawe O Hallelujah, Mumbaraka Mubutkware, Mugu Komeira Mugu Chiza, Muku Bohora Na Uhuanye Nawe, Yesu Kristo We Nazareti O Hallelujah Tuvuzeku Komey Rakuye Tuvuzi Mbaraga Zawe O Hallelujah, 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 Hallelujah Tuvuzi Mbaraga Namesha Aleluia Na abgo tukwira ati mbaraga zoom obili Nitkwira ati mafaranga Nitkwira ati mashuri Nitkwira ati midjango Wahobgo tukwira ati wite Kimana yachu Aleluia Umuskarindawira Aleluia Ukwezi kugashira Aleluia Tukwira ati manayachu Aleluia Tujerogu kameza kwa mamaza Iri jambori komeye Tufuga yuku kishinjichi Tufuga acharu witeka Aleluia Nangami turagushima Aleluia Turagushira hezuru Ni wawetukwira ati monsukira Zaburi amirongune nakane Umurongo wachenda Awafiti bjobira atabinti Ugonubu yobe Ibjonibi nyoma Aliko tukwira mngami wabami Tukwira atawowe Umusukira Tukwira atawowe Ichunguro chikashiri chindi chikaza Ni wawetukwira ata Webo hunjiro gachu Ni wawetukwira ata Na ukatujiriraneza Ni wawetukwira ata Tukawonudu tavara Ni wawetukwira ata Tukawonudu kuzuzimbaraga Ni wawetukwira atu Umusukira Zaburi Ia minongune nakane Umurongo wachenda Ohaleluya Uitekawe Ne wawetukwira ata Musukira Ohaleluya Urumunye mbaraga Ura komeye Urumunye mbaraga Ura hambaye Urumunye mbaraga Usumbab jose Urumunye mbaraga Tukwai ichu wahiro Urumunye mbaraga Tufuzekurima Urumunye mbaraga 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 Urumye mbaraga Urumye mbaraga Urumye mbaraga Urumye mbaraga O Kandizi Narja Etuzarja Mamaza Turichire Hezru Turifuge O Haleluya Turiratizi Narja Uiteka Turiratizi Narikome Turiratizi Narja Esu O Haleluya, Haleluya O Haleluya, Haleluya O Haleluya, Haleluya, Haleluya Romunye Mbaraga Turaguhi Chuba Hiro O Haleluya, Haleluya Na Uhu Hany Nawe O Haleluya, Haleluya Izin Narja Weniri Sirgue Hezuru O Haleluya, Haleluya Naweetkirata Omunsu Kira Mwenyeka Neko Arwe Mbaraga Zachu Mwenyeka Neko Arwe Jitare Chachu Mwenyeka Neko Arwe Mungeri Wachu Mwenyeka Neko O Haleluya, O Haleluya O Haleluya, Mwenyeka Neko O Haleluya Arwe Oturi Eberira Izin Narja Weniri Himba Izin Narja Esu Christo Winazareti O Haleluya, 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 Haleluya Izin Narja Weniri Himba O Haleluya, O Haleluya, Haleluya O Haleluya, Haleluya O Haleluya, Damama Maza O Haleluya, Damama Maza O Haleluya, Damama Maza Izin Narja Esu Christo O Haleluya Mumibere Ho Yanche Damama Maza Izin Narja Esu O Haleluya, Haleluya Damama Maza Izin Narja Esu O Haleluya, O Haleluya O Haleluya Mwenyeka Neko Mungami Duhokurin Gwa Navojir Gwa Nakor Gwa Ho Ahub Go O Haleluya Kwi Mana Yanjari Obuhunjiro Bukanje Mwenyeka Neko Kwi Mana Yanjari Omuri Yinsi Wanje O Haleluya, Haleluya, Haleluya Haleluya, Haleluya, Haleluya Haleluya, Haleluya, Haleluya Haleluya, Amen Imana Atri Shirkwe Hezuru Imana Atri Yamama Mare O Haleluya Tura Ischira Hezuri Yomana Tura Yamama Ziyomana Tura Fuga Kwi Kome Yomana Tura Fuga Kwi Hamba Yomana O Haleluya, 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 Amen Imana Atri Yamama Mare Ngukwe Jambori Imana Ribigara Gaza Nachindi Tkwira Ata Tuli Ngo Tkwira Imana Atri Musukira Haleluya O Haleluya Nguene Data Omu Tima Wawe Ujura Muka Uirati Mana Ushimi Mana Uwamama Zimana Ibji Ngo Mabijosu Musi Wose Bibone Kemi Mana Nimbara Gazayo O Haleluya Ngu Musu Jirinda Uira Izinarijimana Yachu Ari Jorijama Mabijosu Mabijosu Haleluya Nukarangwe Na Maganya Nukarangwe Noku Heba Nukarangwe Noku Kuitkwasi Noku Subirinyuma Nukarangwe Naga Hinda Nukarangwe Nuku Wabara Uwabashgwe Navanti Oya Oya Ahubgo Nguizina Rija Yesu Ngu Kishambori Jima Narija Bitu Garagari Ngu Ujewirata Imana Burindegira Kuirati Mana Bitu Mabadamoni Bahunga Kuirati Mana Bitu Masatana Hunga Kuirati Mana Bitu Mautima Wawo Njira Kujiribijiri Njirono Kwizera O Haleluya Leru tukwebge Tulibga Gokobga Tora Nishwe Tukirati Mana O Musukira Haleluya Zaburi Iyamirongwine Nakane Umurongonu Wachenda Tukirati Mana O Musukira Haleluya 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 Imana Churoni Himba Zgwechane Kandishiru Kwehezuru Tura Iramnya Tura Yifu Givigui O Haleluya O Haleluya Tura Chasengmana Rika Tuhuzubu Zimbabugachu Namarasu Ya Yesu Kristo O Haleluya Haleluya Tuhuzubu Zimbabugachu Namarasu Ya Yesu Kristo Haleluya Jambari Jimana Rijendari Garagazur Jom Amarasu Kristo Rimeza O Haleluya O Haleluya Uriya Amarasu Kristo Tukweza Uriya Tukwohora Uburjo Adukura Humbanda O Haleluya Haleluya Tura Ribi Jambori Jimana Didi Mubahebu Rai Tenda Murongua Triminagata Tu Numurongua Triminakane Abahebu Rai Tenda Triminagata Nihotu Nihotujie Kureba Marasu Kristo Urujo Vaya Vuga Maravuga Ngo Jomori Maravuga Ngo 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 Marasu Yesu Yesu Itambi Mana Atajiri Nenje Kugumuka Witeka Nazaru Shogu Humu Humanura Imitimayanyu Aka Yeza Wimili Mipfue Kujirango Mubonuko Mukore Rima Nihoraho Oh Haleluya Ngo Samarasu Yene Yibitambon Nainha Yobaya Vangaganivurjo Kujichani Robaka Biminzajirahanu Jara Hezaga Yobabiminzajiraka Kumunu Yarez Kwa Ngo 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 Marasu Yesu Christo Ngo 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 Kandi Amen Marasatajiri Nenje Esi Ngo 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 Anihora Hallelujah Lero Amaras Yesu Christo Tujende Kurichichan Let's Chava Hebrae Yoh Ichenda Chiminak Anem Bira Garagara Karako Amaras Yesu Christo Amirabungu Red Tukera Tukeraz Gua Bira Garagara Kandiko Audukura Hwimmiri Phuye Imanihora Hikatuki Shimira Bira Garagara Kandiko Aramarasu Adu Garikamuri Position Imanihaga Amém. Aleluya, 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 aleluya. Tuboho zerero, injinguzi mbiliyatu, tukweze, huma anure, injinguzi mbiliyatu, dukoreshe jayumarasu. Namarasu ya Yesu Christo. Aleluya. Nero namarasu, jichichanz kujisese nguye chane, jiftihishu iru warikome, namarasu atukeza hui mnyana. Ngo kanina maraso, ohaleluya, adu pozisyona hahandimani hagaze, tukabasha kujenda nanayu. Ngo kanina maraso, yamenu eri mgegusa, yunga adukure hivi humaanyabi, humaanyi miti mayatu. Kanina maraso, yamenu eteku mbuka wimana, kujangu mbuka wimana na wajaya koresha, atiku hajiru mbunu otaku hundi. Ohaleluya. Ima anayatishimge, hashimge Christo atumene amarasu, hashimge mukawima anudu shinsgue, uwaradutunga anisha, amarasu ya Christo. Ohaleluya. Nekarudu senge, ngami Yesu Christo winazareti. Ohaleluya, haleluya. Turimbere yawe no na ha, kujirangutku hajiza amarasu ya wimeza. Ohaleluya. Amarasu ya Christo, ndayu hajizano na hatu jisenga. Amarasu ya Christo, ndayu hajizano na hatu jisenga. Ohaleluya. Nngizi narja Yesu, nngizi naribohora, nngizi narizima. Ohaleluya. Ohaleluya. Nda sabamu ngami, amarasu ya wimeza, kujirangu ambohore. Nda sabamu ngami, amarasu ya mazima, kujirangu ambature. Ohaleluya. Him poured yari ya tubu ge, hebra ichenda cheminakane, goon marasatuko zawi databya, goon marasatukurahimiri mifuwe, goon marasatukurahummanu natu ga ahumanu, goon marasatuka yesu. Ohaleluya. Ngoon marasatuka guruta, aka tu vera namuni pozisio ni ngejene, na pozisio ni ibsiaha, aka duha garika, mumunongi mani hagazemo, ikadjendananata. Ohaleluya. Amarasu ya wemeangami, Amarasu ya we mngami Amarasu ya we data Amarasu ya we mngisi narijais Oh hallelujah Ngo namarasu ya tukeza wimirimipfue Oh hallelujah Ngukuesha mojiribigara gaza Imirimipfue ni imirimaya kamere Oh hallelujah Le karirono na hatu jisenga Utumkure wimirimaya kamere Ukurima na nyama Oh hallelujah Amarasu ya wa tukuhajire Adukure hu irari Adukure hukulari chilipjisi Amarasu ya wa tukuhajire Adukure hukweseni binyoma Amarasu ya wa tukuhajire Adukure hubu sinzi Amarasu ya wa tukuhajire Adukure hubu sambanyi Amarasu ya wa tukuhajire Adukure hubgibane no kuisira hesuru Amarasu ya wa tukuhajire Adukure hu inzanga no Amarasu ya wa tukuhajire Adukure hukufu ganabi Umujinha, amahane Gutukana, kurugwana Ungami waba Amara soyawe Na mena gurimiri, mipfoyari tukuzue No, na hatu jisenga Travga ngwa amara soyawe, meza Ya anda asumba kurechane Amara soyawe, tambo Oh, hallelujah Ayongayo na atubahore Ayumara soya, krisito Asumba amara soyawe, tambo Na atubahore, mngisi narijaisu Tukonjere kubahorukwa Tukonjere kwezgwa Oh, hallelujah Nayumara soya, mngami waba Oh, hallelujah Ayumara soya, wemeza, mngami Nanyu hajiren, daya gotomera Daya vangani, jingo, zumo, biliwaj Daya vangani, ngukawaj Daya vangani, nubujingo, kaya Daya vangani, bitechi, dezobjaya Daya vangani, amasoyay Daya vangani, amatukiyay Daya vangani, mdugwanyira, kanuakaya Daya vangani, biganzabjanyira, mabokoyay Daya vangani, bitugubjanyira, gatuzakaya Daya vangani, mungongwanyir Daya vangani, bitugubjanyira, kaya Daya vangani, muntayay No, hallelujah Amara soya, yesu, kristo Nabo, horubu, simabganje Mngisi, narja, yesu, kristo, wena zareti Oh, hallelujah, hallelujah Amara soya, yesu, kristo Daya vangani, jingo, zumo, biliwange Amena, gurum, nandawarun, timo Amena, guribja, habjarebi, intimo Amena, gurimbaraga, zumo, nansizadesi, intimo Amara soya, kristo, yesu Namara sabahora Namara somazima Namara sabahora Oh, hallelujah, hallelujah Ayumara somezha Nabo, horubu, jingo, ganje Nabo, horu, muka, wanje Nizi, narja, yesu Amara soya, yesu Amara sabahora Amara sabahora Nanyu hajirinonaha Oh, hallelujah Amara somezha, yesu Amara sabahora Amara somazima Oh, hallelujah Nanyu hajirinonaha Nanyu hajirinonaha Amara soezha, kristo Nanyu hajirinonaha Nanyu hajirinonaha Amara soezha, kristo, yonghi, hirinonaha Nanyu hajirinonaha Oh, hallelujah. 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 Amen. Oh Aleluia Ate queimure Ate queimure Ate queimure Oh Aleluia Ate queimure Ate queimure Ate queimure Ate queimure O Aleluia Iman hayatricorni Himba a suga Tchane Kande Kandisirgué Hezuru Oh Aleluia Amarasoya Yesu Ate queimure Satan Ate queimure Hallelujah Ha ha Amarasoya Yesu Ate queimure Oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, oh, hallelujah. Kumbuga maraso ya Yesu atajirinenje ya kujeseho noon hatu jisenga. Onjirube waundi uhumuriru witeka, oh, hallelujah. Witeka nakureba kwishimire, oh, hallelujah. Ahuja hose umuhumurire, hallelujah. Bimgatraktinge bituma kujiraneza kumbuga maraso ya Krisito, oh, hallelujah. Ima naturo ni himba zukichane. Amara soyum ngami, arusho kutkweza. Amara soyum ngami, arusho, oh, hallelujah. Kudutindi shiriza, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ina mazawakurashitani barahie kuzache na tura zisivanganya kubuzimabgawe. Tura zisivanganya kumazina yawe. Tura zisivanganya kumini meyama ukawe. Tura zisivanganya kuru gorgoawe. Tura zisivanganya. Hey, hey, itra. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Nene da, nabu gomba gu chena. Na, ura nye vaneza, izhambot kwa samye, ya tugye ngu, Yesu Kristo, ngoyaracen nye kujirango tukwebge, dutunji shkwe. Nyo mamvu dero, tukwa mena gula gizon na ma, zaba kwa dira shitan. Oh, hallelujah, hallelujah. Ima natchudero, hiba zukichane, kandi ya mamare, kandi shirgoi hejuru. Oh, hallelujah. Aleluia 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 o que é isso? O que é que Jesus acosou? Ele disse, o que Deus jogou? Oh, aleluia, aleluia Então se tornem novamente Eu vou te fazer isso e quando eu faço isso Eu gostaria que eu não estou fazendo isso Eu vou te dizer Nós vamos ajudar Eu mesmo só Então eu preciso Nós vamos lá Menina gulé, wujitanduka nye nabijó Anyeima, wujitakar Menina gulúchá chocachô bo chenne Oh ey, bá fati sú subú simabgai Bá hé ché sú munganguá Menina gulúchá au búte Menina gulúem madél Menina gulúu búte Menina gulúgru búte Menina gulúrbú chin Oboteática Menina gulúrbú chê Também se abat approfalar Amara sus ether Menina gulúchá Amara sus ether O que você quer dizer? Oh, halleluja Kure, kure, zambaraga Kure, kure, mera, kure Zambaraga, nizy, kure, kure Hey, nizy, nardja, yes Yesui Ibedemezo, turabissibde Turabissibde, turabissibde Turabissibde, turabissibde Turabissibde, turabissibde Mera, kure, zambaraga, nizy, nardja, yes Ha, ha Iman, ayacu Itubahore, mnizy, nardja, yeso Halleluja, halleluja Halleluja, halleluja Hey, hey Aha, tuje kumena gura Ibi indi Mjemezo Ngavita tunanone Aha, umuka Ukunyaga Ukanyangwe nicho arufite Umuka uguho mja Haha, numuka Okwamburgwa Ukamburgwa Rukusu, karigawa Ubariganya bukaza Ukanyagwa Uga homjkwa Kandukamburgwa He, he Wikanagusha mereza Tuje kumete Rizambaraga Ukwarenye Mhum, turahera Kukunyagwa Mhukukunyagwa Munyazi Tukubite Ingwate umrimana Duyikwite Ijihanachi Tukwa munyazi Tutimeragure Mena Rizambaraga Zitukwa munyazi Tulitandukanya Nasa Zitunyaga Mahirge Zitunyaga Mahirge Zitunyaga Kazi Zitunyaga Zitunyaga Ehm Zitunyaga Ijihegabjus Zitunyaga Mena Kora munyazi Nagu Teringatumutimanda Umena Nagu Chumutukamago Namaka Mena Kora munyazi Kora Muzimabganda Kwirukana Vamuzimabganda Zitunyaga 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 Mena Raso Mena Kire Mena Mena Maba Mba Nas Isso mesmo nos engrossar o nome da palavra. Hala, Hala, Lua! Jesus nos convosco. Nós temos que nos lhe deslizar. Nós vamos lá. 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 Amém. Jesus Cristo. O que assim diz? Aqui no chique, porque lastimos os uns sentregos. Eles vão fazer isso por um salário, Eles vão pensar ao nosso ministério e nos perguntarem, O alias dizerem que nem uma palavra dizendo, Se não estão fazendo isso assim há mais um homem, E não estão fazendo isso aqui. Se não estão fazendo isso você vai fazer isso. Eles vão fazer isso aí para quem falasse! O que você quer dizer, Como se está fazendo pela vida das bandidos, Se você não fornecer. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Quando desenvolver. A vida é de lá. Quando desenvolver. Eu estou. Eu estou. Mas ninguém vai fazer minha vida. Isso! A gente vai explicar. A gente vai... Mas a gente vai... Nós vamos ver que a gente vai fazer isso Para melhorar a todos os milhões. A gente vai vir aqui. 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 Mas tudo isso foi a gente. Que isso rồi. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah 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 Oh, hallelujah, 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 hallelujah Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah Oh, hallelujah, hallelujah, amen Então, vamos lá. Eu vou te dizer, 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 eu vou te Aleluia, 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 aleluia. Amém 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 Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Amém. 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 e não é só um homem. Ok, mas se eu não me lembro quando eu me lembro. Eu não me lembro. Nós somos dois dos homens. Nós tornamos um homem, e que nós falamos com as mãos, não, o 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 o. Não, 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 não. Não é o que você é, não é? Não é o que você é, não é? Eu só quero fazer isso, porque eu sei que é que é isso. Acho que é isso, que é isso. Eu não sei se não se eu é bom. Com certeza que eu vou falar. E agora eu vou falar. Então, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Eu não sei, é que você não vai melhorar. Eu não sei, é que você não vai melhorar. Aleluia. Eu já sei, é como o que é que eu vou fazer. Eu já sei, é como o que é que eu vou fazer. Oh, Aleluia, Aleluia. Aleluia. Você tem uma opção de operação. A opção é qualquer coisa. Você tem uma opção de nós. Você nunca vai me ouvir isso. Você não vaihar, porque você pode pensar em isso. Você described as lojas e as lojas mangas. Você pergunta o que você faz. Você coloca no Finn. Você gostaria de fazer esse ano. Diga a Deus. Você vê o quê? O que você quer dizer? O que você quer dizer 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 que você Eles dizem o hallelujah o hallelujah o hallelujah o hallelujah por que eu coloquei um pecado ou isso se transforma e eles diria eles o que você quer dizer que isso é o que você quer dizer ou seja, o que você quer dizer o que você quer dizer 深刻 seus peçamentos e nós o que você quer dizer acho que E aí O que é isso? Amém? É uma olhada como isso. Esse é um vídeo onde hidress system com o racismo. A vegana é Rediciosa. E aí, a gente falou que hoje eu não sei lá. Eu não sei, então eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ele foi muito difícil dar para mim e fazer demas. Porque ela não governa. Eu não sei. Eu não sei. E eu não sei. 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 Eu não sei se que você teve esse dinheiro para mim. Eu não sei. Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia.